O último destaque da Sibeli Fávero agora aqui no SBT Meio Dia, o último destaque da semana, Sibeli Fávero. Cestou em casa? Cestou, né, Fernando? A gente faz questão de mostrar uma boa ação, viu, pra inspirar você aí que tá em casa. É que a gente veio falando aqui que os caminhoneiros estão recebendo alimentação, né, pelos voluntários que estão indo até os postos da Polícia Rodoviária Federal entregar almoço, janta, café da manhã, já que a gente sabe que durante a quarentena muitos restaurantes estão fechados na beira da estrada e os caminhoneiros precisam seguir viagem pra abastecer as cidades e estão tendo dificuldades. Mas olha só o que eles vão almoçar hoje, Fernando, já estão almoçando, viu? 400 hambúrgueres estão sendo distribuídos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Joinville. E quentinhos, viu? A gente separou um vídeo pra mostrar essa ação pros nossos telespectadores, olha só. Estamos defumando a primeira leva de hambúrguer. Quase pronto. Quase pronto, a primeira leva aí já. Saindo aí a primeira leva quase pra... Ah, isso aí, isso aí. Nosso time, mais de oito assadores de Joinville aí junto conosco. Dentro desse kit nós vamos colocar um refrigerante, um álcool em gel pra cada um, certo? Uma fruta, duas frutas pra cada kitzinho desse, certo? Galera, forte abraço, obrigado caminhoneiros. Amo vocês, estamos de coração junto aí. Tá aí, Fernando, uma iniciativa de uma empresa, Joinville de hambúrgueres, com a ajuda de parceiros. Lembrando que isso acontece no posto da Polícia Rodoviária Federal, nos postos espalhados aí pelo Estado, né? Os voluntários fazem contato com a PRF, vão até lá e ajudam os caminhoneiros. Eu fico por aqui, um bom fim de semana pra todos vocês. Até segunda. Muito bom, que baita iniciativa, hein? As pessoas que reclamam, que estão em casa criticando. Olha aí, que tal a gente seguir essas ações aqui, ó. De passar informação, de levar solidariedade. Obrigado, Sibeli. Bom fim de semana. Olha aí, galera. Tchau, tchau.